Nascer, viver e no Santos morrer! Boa noite. Hoje é um dia muito importante para a nossa chapa. A gente conseguiu registrar a nossa candidatura, finalmente. E hoje a chapa Santos Rio é a primeira chapa a lançar, oficialmente, editado. E o José Carlos Pérez é o presidente do Santos. Está bom. E foi muito legal chegar no clube hoje e ser o primeiro representante da eleição e apresentar o José Carlos Pérez como chapa do meu nome. Espero que todos vocês, dia 6 de exemplo, votem e escolham o José Carlos Pérez como o nosso futuro candidato e o nosso presidente do Santos Futebol Clube. Boa noite a todos vocês e que agora venha o José Carlos Pérez agradecer a presença de todos. Obrigado, gente. Senhoras e senhores, futuro presidente do Santos, José Carlos Pérez. Hoje, mais do que falar sobre as nossas propostas, eu queria falar para vocês e agradecer a todo mundo que veio aqui. Hoje foi uma bela vitória, a gente conseguiu dar entrada, precisamos achar para o 1º 1, provavelmente. A primeira chapa, aquela que mais foi subjugada, né? Eu não vou conseguir nem 50 fichas, 60 fichas, apostaram que a gente não ia chegar. Até teve uma brincadeira que era 8 por 1 e a gente conseguiu não só chegar em primeiro lugar, na frente de todos e com 280 fichas preenchidas, o que é o mais importante. Falar de nomes aqui, eu acho que até, porque aqui tem um bom acabar esquecendo de alguém, mas teve muita gente que trabalhou, 20, 30 pessoas que trabalharam duro para conseguir os conselheiros. Eu tenho que agradecer a ONG de Santos Pérez, que tem 70 mil cadastrados, eu acredito que quase todos os sócios estão cadastrados lá. Nós somos a única chapa que não teve cadastro, as demais conseguiram cadastro, não sei como, porque era proibido, eles conseguiram cadastro, falaram com todos os associados via e meio. Eu tenho um caso aqui de um dos nossos integrantes da chapa, que para vocês terem uma ideia, ele alterou o endereço dele faz 60 dias. Ele já recebeu correspondência de, não só de um candidato, mas de três candidatos. O que significa que todos, que esses três candidatos, que eu não vou citar o nome, porque isso não leva a nada, mas tiveram uma vantagem em cima de nós, porque tinha o cadastro público, telefone, e-mail, etc, etc. Mas mesmo assim a gente lutou e chegou lá. Eu queria só fazer uma mensagem para vocês. Bom, eu espero que toda a garotada que já vieram aqui, fizeram uma brincadeira. E além deles, outros que estão aqui, que foram especiais, né? O Rodrigo Cunha, que ajudou bastante, tem o Rachid, tem várias pessoas aqui. O Clóvis Cimino, que foi maravilhoso, ajudou, trabalhou de forma decisiva nos últimos dias. Eu falei, nós temos que parar de ficar discutindo Santos com São Paulo, que nos divide. Nós temos que discutir, nós o que nos une, que é o Santos. Então vamos parar com isso. Eu gostaria que o Santos tivesse uma camisa branquinha e com nenhum patrocinador. Gostaria que o Santos jogasse na Vila Belmiro, transmitindo ao vivo, todos os jogos. Mas isso no futebol hoje é impossível. O futebol precisa de receita. O futebol tem que ser tratado com seriedade. E a tabela consta os jogos de São Paulo para não haver transferência. Para que você compre o carnê do Santos, de todos os jogos, e saiba exatamente o dia que o Santos vai jogar. Então essa é mais uma posição que nós vamos tomar. Na questão financeira, vamos fazer uma auditoria. É compromisso de campanha que nós vamos abrir essa caixa preta que nunca foi aberta no Santos. Abrir com ética e transparência. Para que o sócio entenda e saiba quanto o Santos deve, quanto deve e para quem deve. E mais do que isso, vamos fazer com que, se o Santos for lesado em algum momento, nós vamos aplicar o estatuto e vamos processar de acordo com a lei. Então, na questão da transação do Neymar, é bom todo mundo saber, em janeiro, já temos uma equipe preparada, baseada numa declaração do jogador Neymar, do pai do jogador Neymar, que diz que o atleta foi negociado com o Barça, com o Barcelona, sem que o Santos soubesse. Isso significa aliciamento. Entraremos com a declaração dele na FIFA diretamente e vamos processar o Barcelona. Não queremos conversa nem com o Neymar e nem com o pai dele. E nem com os intermediários e os possíveis pessoas que ganham dinheiro na transação. Nós vamos discutir com o Barça. E ele é que vai nos pagar a multa integral. Vamos exigir isso para que o Barça, se ele fez esse aliciamento, ele vai ter que pagar. E além do quê? Que fica em dezembro para o futebol brasileiro. E vamos colocar depois uma pedra no caso do Neymar. Porque volta e meia vem depois do Neymar, o rádio, televisão, mídia. Então a gente começa a ficar preocupado que daqui a pouco o Santos sairá das mídias esportivas para as mídias policiais. Então a gente tem que mudar esse jogo. A mídia no Brasil inteiro, quando vai para a Vila do Impílio, e aqui no Paquembu, eles acham que nós tratamos o alto. Não só na Vila, no Paquembu também. Então nós vamos fazer uma aproximação com a empresa, com o sócio, com o torcedor, e que todos sejam bem tratados, e para que o Santos receba o espaço na mídia que ele merece. Então nós vamos tratar bem também a imprensa. E o torcedor, como a gente vai fazer, a hospitalidade. Vamos adotar um sistema de hospitalidade para que o torcedor vá na Vila, ele tenha lanche, ele tenha restaurante, ele tenha segurança e um tratamento diferenciado. Fazer um sistema para que o pessoal de Santos possa subir a serra através do sistema de órgãos, em que já está contemplado o TICT. O Santista de São Paulo, quando o Santos jogar na Vila do Impílio, ele também terá a condição de se utilizar do sistema de órgãos, de transporte, também um tratamento bem diferenciado, e que ele possa descer lá em Santos, com uma pesa menor, mas ele tem a condição de assistir o dia dele na Vila do Impílio também. E criar condições para que o torcedor compareça, não só na Vila do Impílio, mas no Opacaibu. Antes da gente pensar em arena na Vila do Impílio, e no Opacaibu, nós sempre precisamos pensar em trazer o torcedor de volta para o estado. O torcedor se afugitou no estado. Hoje é muito pouco os torcedores que vão em jogos na Vila, e o Paqueteu também está decepcionando, porque ele se ausentou, porque está faltando para trazer o de volta junto à sua família. A gente quer ações práticas, não só de São Paulo, como da cidade de Santos. Trazer o prefeito lá para também ajudar na Vila do Impílio, para que a gente e o Santos sejam o único time do Brasil com dois estados. Isso é muito importante. O estado de São Paulo e o estado da Vila do Impílio, que será ou modificado para ser confortável, e o estado da Vila do Impílio, talvez até para surgir uma arena menor lá em Santos. Então, eu conto com vocês. Eu acho que estou preparado até pelo que eu já fiz pelo Santos. Eu trouxe seis títulos brasileiros para o clube, que estavam esquisitos, seis títulos brasileiros. Montamos em São Paulo o G4, que é a união dos quatro clubes. Então, tem um contato forte com todos os clubes de São Paulo. Continua a luta de a gente criar uma associação dos clubes brasileiros, que é os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul, e tentar fazer um futebol melhor. Porque o Campeonato Brasileiro começa de uma maneira e termina sempre da mesma forma. O futebol precisa de inovação. Vamos começar a inovar através do nosso clube amado, que é o Santos Futebol Clube. Depois, vamos trabalhar também junto aos outros clubes, para que tenhamos uma associação forte, tenhamos uma liga, que acho que todo mundo sonha, e uma liga com criatividade. Esse é o nosso primeiro objetivo, a partir de janeiro. Agradeço a todo mundo, desculpe se eu me alonguei, mas esse vai ser o nosso planchamento. Quem votar na gente vai estar conosco em janeiro, junto. Eu quero trazer o sócio para governar o Santos junto. Todos. Além do que outras chapas serão chamadas a partir de janeiro, nós queremos saber de todas as chapas o que eles têm de melhor. E se for necessário, nós vamos aproveitar de cada chapo o que de melhor tem, para unir o Santos e transformar o Santos de todos nós, o Santos que a gente quer. Muito obrigado, com a gente. Bom, o apoio à candidatura do Pérez foi muito fácil, porque eu trabalho e conheço o Pérez desde o começo da ONG Santos Vivo. Um trabalho que sempre foi determinado, acima de tudo, por ética, por transparência e por uma paixão muito grande pelo Santos Fusbol Clube. Trabalhar com o Pérez agora, no lançamento da chapa, apoiada pela Santos Vivo, está sendo uma honra muito grande e a maneira como a gente está pensando em trabalhar é deixar uma obra, um trabalho para todas as próximas candidaturas que vierem, para todos os próximos presidentes. É muito importante saber que o Santista tem que trabalhar por um Santos de muitos anos, não é por um Santos de dois ou de três anos ou de uma candidatura, mas é um Santos que possa levar orgulho para os nossos filhos, para os nossos netos, porque é isso que a gente, como Santista, quer. Um Santos forte e um Santos que ganhe em São Paulo, no Brasil e no mundo todo. Então, apoiar a candidatura do Pérez e poder trabalhar com o Pérez e construir esse Santos vai ser, sem dúvida nenhuma, um prazer muito grande. Então, espero que todos os Santistas vão lá no dia 6 de dezembro e depositem a confiança no trabalho do Pérez, porque a responsabilidade por isso pode ter certeza que a gente vai assumir. Valeu, pessoal. Bom, prazer estar falando para o Rashid, né, que a gente conhece dos filmes e eu não tinha ainda o prazer de conhecer pessoalmente. Sou jornalista, o jornalista tem que ser neutro sempre. Agora, quando você percebe que o Santos pode melhorar muito com uma pessoa no comando, aí, mesmo essa neutralidade, ela é desafiada. Então, o Pérez, além de amigo, eu sei, é uma pessoa muito competente, honesta e é isso que o nosso Santos precisa hoje, de um presidente assim, cercado por pessoas assim. O Santos pode resgatar o seu orgulho, a sua capacidade de transformar o futebol. Nós acreditamos nisso e, por isso, o Pérez teve, foi a primeira chapa a ser inscrita e, se tudo der certo, será o novo presidente do Santos. A volta do Pérez, na verdade, tem que contar uma historinha antes. É uma discussão que começou a acontecer em 2008, como um grupo de Santistas num dos fóruns do antigo Orkut, começavam a discutir o que seria interessante para o Santos, quais eram ideias interessantes. Essa história acabou evoluindo, formamos alguns grupos, chegamos a se encontrar pessoalmente, saímos do virtual. e o Pérez representa exatamente aquilo tudo que ele discutiu durante esse tempo todo. Acho que as propostas são viáveis, o grupo que está junto tem plena capacidade de executar aquilo que está planejado e eu aposto nisso. Por isso, o Pérez tem meu voto. E aí, galera, primeiro que eu não sou famoso, eu não tenho nenhum conhecimento a respeito dos bastidores, eu tenho apenas a paixão pelo Santos, uma paixão que me move, uma paixão que me emociona e eu estou nesse projeto porque eu conheço o Pérez há muitos anos. Conheço o Pérez, a sua batalha, a sua honestidade. Então, eu não consigo imaginar o Santos hoje nas mãos de outra pessoa que não seja o Pérez. E só estou com ele além da paixão que nos une pela confiança que eu tenho na honestidade e na capacidade dele. É isso. Eu não sou ator, não tenho roteiro, estou aqui apenas falando o que vem do coração. Então, espero que todos também votem nele, assim como eu. Obrigado. Boa noite, Santista de todo o Brasil. Vim aqui para assistir o evento porque eu sou o Pérez e a partir de agora o bloco tem que ser colocado na rua. Não tenho dúvida que o Pérez, em janeiro, estará presente com o Santos. Fazendo um belo trabalho. Obrigado. O Pérez é saber que ele é o novo. É o novo que vem aí, que não tem rabo preso com ninguém. É um cara que só pensa no Santos, que ama o Santos. E é isso que nós estamos precisando, de um cara sem amarras, que está aí para resolver o problema. A gente já sabe, conhece todo mundo, sabe como é o Pérez. E eu tenho certeza, tá, que o Pérez hoje é a salvação do Santos. É o novo que está chegando aí e que vai dar certo. Ah, meu Santos querido! A rua da Solvinegra! A hora é essa, hein?